Eu tenho pavores quando, tipo, estou ao pé de autocarros ou caminhos e não sou eu conduzido, eu tenho, tipo, pavor. E eu sei que vi, tipo, toda nervosa e eu tenho que ver, tipo, mostrar no volante. E depois, como ela olha para ele, é só fofo, juro. E depois, agora, bati contra um posto, já, né? E quando eu, tipo, eles perderam o controle do carro, eu fiquei assim, pois, isto vai ser muito gico quando estiver a tirar a carta, porque o medo vai ser gigante, mas, né, porque eu estou, tipo, muitas vezes medo na vida e só melhorei, portanto, eu pensei, vamos vir ao contrário, então vou tornar-me a condutora de Fórmula 1 e tal. Estão a brincar, né? Também não gosto nada de passar o pé de caminhos e de autocarros, de miúda. Juro, mano, é que eu, tipo, se vier contra mim, se vier contra mim. Tudo com muita calma, tudo com calma. Ai, que? Tu vais superar o medo, vai dar certo. Vai dar certo, tem que dar certo. Tem que dar certo mesmo, tem que dar certo, porque eu quero ver se, tipo, até ao Natal eu tenho carro, porque eu este ano recuso-me não ir ver as luzes. Eu numbrei três anos, pedi-vos três anos, ele não foi uma vez comigo. Agora eu vou sozinha mesmo. Tipo, eu quero ir um dia com os meus amigos e assim, mas eu vou um dia sozinha, porque, tipo, amor próprio acima de tudo, vou buscar o meu Starbucks, vou passear sozinha em Lisboa, vou comprar um livro e vou sair lá mais que realizada, porque o amor próprio está sempre aqui. És muito especial a conduzir. Como assim? Às vezes mais valia estar em celibato mesmo. Boa tarde, coisa linda. Boa tarde. Anda comigo. Eu quero ir um dia com vocês, quero mesmo, tipo, um dia de gajos, mas agora estou, tipo, a aprender a estar sozinha, a aprender, tipo... Bro, eu acho que é tudo, envolve a experiência, não é só ir ver as luzes, é ir de Lisboa, estacionar-te o carro, tipo, até um bocado longe, passear-te, entrar-te nas lojas, o cheiro, tipo, ir ao Starbucks, o cheirinho, tipo, das bebidas de Natal, de café quente, as bolachas, levar um livrozinho que está ali sentado um bocado, depois ireis, tipo, ver-lhes as lojinhas, comprar-se, tipo, se for com os amigos, comprar alguma memória ou assim, é tudo sobre a experiência, não é só ir lá, tipo, ver as luzes. Sim, eu vi que o cabelinho traiu a bela, como assim, tu és onde levou a ver as luzes, só triste ele não fazer, é a vida, és linda, minha mãe, como assim, não é de não ser cavalheiro, tipo, nós tivemos oportunidades e depois ele não podia por causa da família ou assim, e depois, tipo, nos dias que ele podia, eu já tinha alguma merda, porque, tipo, ele, tipo, era tudo acima da hora e eu gosto de planhar as merdas, então pronto. Só vai-me Natal, juro, eu amo Natal. Qual é o significado da tua tatuagem? Qual delas? Eu tenho três. Eu era para ir fazer um mês de mês, mas podemos dizer que eu, tipo, andei estivais, não trabalhei, porque eu, tipo, faço part-time e faço as horas que eu quiser. Então, né, estou apertadinha esse mês. Mano, juro, eu vou ser sempre, tipo, uma gaja do Natal, Halloween e não de verão. Sempre fui. Foste ao sudas? Não, fui a única, eu não fui. Pode-lhe dizer, ok, então. Estas aqui são palavras que, tipo, eu identifico-me e adorei, tipo, a estética da tatuagem, então fiz. As borboletas, cada uma para uma pessoa, esta que estava a voar é para o meu tio que morreu, a da frente é para a minha mãe e a trás é para a minha irmã e a das costas é a minha frase de família. Vês o Natal, Halloween especial, isso é realmente incrível. É, claro que é, só que, tipo, eu acho que desde o momento não tens essa pessoa especial, não tens parado de ir ver as merdas e, olha, a pessoa especial és tu. Porque, tipo, querendo ou não, eu acredito no amor, atenção, não me levem para outros caminhos, acredito no amor, adoro companhia, mas desde o momento que, tipo, me temos na cabeça alguém a ir fazer por nós próprios. A tua irmã também não tem umas tatuagens, não, de borboletas não. Ir ver sozinho também é trapéutica. Exatamente. Eu também. Tu também o quê? Alô, tem aves, não é? Tem andorinhas. Gaivotas. Bianca. Gaivotas. Ela me mata de soube a dizer isso, andorinhas. Mano, gaivotas. É um bocado chocada, não é, Bianca? Gaivota. Quem é que vai dar-te para uma gaivota, Mano? O alemcificado das andorinhas é para o meu tio, também. Foi a primeira que fizemos. Eu confundi o nome. Não, para ela não foi mesmo esperança, foi mesmo por causa do meu tio, tipo, não sei, o nosso tio adorava andorinhas, então ela fez. Eu fiz a borboleta porque já queria o significado da borboleta há imenso tempo, o significado em si, tipo, uma borboleta tem imenso significado para mim. E fiz a borboleta por causa dele. Na minha cabeça eram andorinhas que estavam a aparecer. Ah, ok. Certo, Bianca. Bianca, vais fazer disciplinas, vais fazer tudo menos uma, não é? Acho que tu não ias fazer história, não é? Qual é o oposto do oposto? Igual. Bom dia. Não, ainda não fiz nenhuma tatuagem para o meu pai. Tudo bem, com elas que roubam um pão na praia. Está tudo, ainda bem. Estás na faculdade? Não, sem se pão na praia. Moça, oi. Mano, já ouvi uma gaivata que me roubou um pão na atmosfera, isto tudo. Isto não é nada bom. Gostas de educação física? Uhum. És de onde se quiseres dizer, né? Mafra. Uma alimentada, Sandrinha. Agora eu vou gozar bem contigo. Só não tenho PTI e ADIA. E a mádia, a mádia vai tentar tirar a educação física, não é só? Mano, vou ficar bem deprimida nessas disciplinas. Se cagarem na cabeça, dá sorte, não é? Não, acho que não. É um pouco perto de mim. Não olhem para lá, não roubo. Mano, boé safada. Boé safada essa Andorinha. Bro, eu estou assim, tipo, boé que estou, tipo, como vocês na live, tipo, ao invés de sair eu a fazer live, estou assim, tipo, boé que estamos, tipo, como se estivesse a comentar, estão a ver? Tipo, uma live boé pacífica. Mano, agora para mim, as gaivotas são Andorinhas e Andorinhas são gaivotas. Tudo a mesma merda. Pois é, é muito mesmo. O que é a vida? A vida é uma maravilha. Estás boa? Estou boa e tu? É um bocado mal dizer isto, mas eu perto ali, não está perto de mim, quase a minha vizinha, juro. Eu já estou um bocado farta de fazer live. Tipo, está a ser giro, mas estou um bocado, um bocado cansada já. Tipo, estou aqui. Estou com um grande sono, mano. Acordei bem cedo e fui dormir bem tarde. Estou fixe. Legal. Quero ser minha amiga. Podemos ser amigas. A partir de bici. Eu estava a ver se, tipo, estava um trabalho, que era para não adormecer, mas, tipo, se não me derem, acho que vou adormecer. Vou, tipo, só fazer o almoço e comer. És o amor, linda. Tenho que ir trabalhar às duas. Vai dormir amanhã ou outro dia. Não, não, não posso ir dormir. Não, posso dormir até umas horas, mas às quatro e meia tenho pilação a laser e depois tenho que ir retocar, tipo, a raiz. Porque, tipo, eu vou explicar. Vocês conseguem ver que eu ando a tratar, tipo, bem o cabelo aqui? Porque é normal, eles courem-se um bocado por causa do sol e de alisar, mas ainda está loiro. Aqui é que já não, tipo, na raiz mesmo. Tipo, o cabelo cresce, não é? Mas eu estou mesmo a falar destas partes. Isto foi por causa do hospital. Eu não andava a lavar, tipo, covo, chaparros, porque eu não tive logo, então. Tenho que ir tratar isto. E essas pulseiras? São as minhas queridas hoje. Ainda não quis tirar. Porque não quero aceitar que o verão vai acabar, então ainda não tirei. Bom dia, bom dia, Matita. Ah, Matita. Tita, foda-se, Matita é a minha prima. Tenho fofoca para ti, simples, mas tenho fofoca para ti. E quando é que estás de folga? Sobre o quê? Sobre o Vicente. Fofoqueiras, always. Ok, a Luana não está aqui, que a Luana estava há pouco. Estou de folga a sexta e sábado. Está mais inchado que este. Aqui em cima. Para mim pode ser. Selen, então está combinado. Bro, estou com o ficar com o olho bem inchado, mano. Isto ainda tem, tipo, aquele filtro da beleza, mas eu juro que o olho está bem inchado. Não, mas se te escuche. No, pero no hablo espanhol. Solo un poquito. E ele também, ela comentou, ou seja, notas que ainda falam bué. Mas ele, tipo, ele falou bué tempo comigo, e depois parou, tipo, dentro de tempo. E ontem eram cinco da manhã, e ele manda mensagem assim. Não vou mentir, estou mesmo cheio de saudades tuas. Ligo eu assim. Porquê é que não falas comigo? E depois é assim. Ah, quando a Tita estiver a casa livre, é de ser ou não. Eu já tinha dito que ia. Tipo. Não sejas burra. No quê? Ui. Tita. Me diz. Como assim? Não sejas burra do quê? Bom dia. Bom dia. Quem se lixas tu? Porque ele é tão... Yeah. Yes. Isso é verdade. Isso é verdade. Não sejas burra do quê. Do I want to know? Bru, temos aqui 82 pessoas. 79 agora. E ninguém fala. Girl, you are so gorgeous. Mano, eu não sei dizer se a palavra, tipo... Eu sou inglês e não sei dizer se a palavra. Gorgeous. Ah, bom, agora saiu. Gorgeous. Tu és mais... Se lhe gata, terceiramente, se tivesse... Se lhe gata, não tinha ligado. Tipo, farto. Também não... Nem sei-lhe, por acaso. Que gata. Bem, então esquece o limpão depois. Eu sei que ele mandou-me aquilo por... Tipo, foi as horas que ele andou a ver os meus TikToks. Que ele andou a pôr tudo nos favoritos. Bem, agora tem mesmo que acabar a live. Tô ficando sem bateria. Dos dois, uma ou três, uma conversa séria com ele e vem... Vem no que dá bem. Então cá, gostaram de perto. Mano, não. Acho que foi o tipo, só ficar a mesma amiga dele e pronto. Até porque ele... Não, ele não tem que se ir de nada. Ele vai ficar com a Luana. Isso é mais garantido. E eu quero que fique com ela. Tipo, só que eu quero ter uma amizade. E eu não sei se o gajo vai conseguir só ter uma amizade comigo. Tipo, eu espero que sim. Mas bem, é isso. Ó, Tito, ainda toda a gente quer ficar a sério. Eu não queria ficar... Ah, a Bia não falou de nenhuma festa. Olá, costinha. Não, agora sim, é muito lena. Como assim? Sim. Primeiro, deixo de estar bem contigo mesmo. Sim, exatamente. E, mano, exatamente. Eu não tenho que estar aqui que, tipo... Com paleios. Não, não estou bem ainda para estar com alguém. Não, não ia ser uma boa namorada porque tenho boias traumas. Ia, tipo, acabar por metê-los em cima de outra pessoa. Ia ser bem segura. E, tipo, isto para um relacionamento onde começas com alguém bem inseguro e que não te passa... Tipo, confias nele. É péssimo. Eu não vou, tipo... Eu ia ser ao bem abocecada. Eu tenho a certeza. Ia, tipo, querer ver tudo. Ia devidar. Ia saber o histórico que toda tens. E eu não tenho que entrar para uma relação assim. Eu tenho que entrar para uma relação a saber, tipo... Vou dar-se 100% de confiança nele. Falha-me uma, acabou. Mas vou dar-se 100% de confiança. Não vou, tipo, entrar insegura. Eu ia entrar insegura agora. Por isso é que, tipo, não vale a pena. Eu estou ótima. Olá, David. Sejam feitos. Mano, não custa nada. Olha, eu digo isto mesmo boca cheia. Desde o momento sentem a atração por outra pessoa. Mas, tipo, séria, não é? Não é, tipo, achar direito à ação. Nem que seja para ligar mesmo com a pessoa. Fico bem magoada. Acabem na hora e depois traem. Traem. Depois estão com quem quiserem. Mas, tipo, queres ter uma cena em uma pessoa? Acaba primeiro. Tipo, para não ser, tipo, traição. Não é bonita à mesma. Porque, tipo, convinha acabares um bocado antes. Não te meteres logo para não magoar a outra pessoa. Mas é preferível ligares a cabalhas e depois sinta-as com a pessoa. Não, cunha, ganda falso. Vocês ontem estiveram todos juntos e nem deixaram-me buscar. Dá-lhe o número do privado para te ligar. Não dou nada, menino. Não, não faço. Não gosto de fazer depilação. Gosto de pê-los. Tu moras no caralho mais velho. Ih! Amigos, tenho que se apoiar mesmo de longe. Era só um dia. Já não estou com vocês à beia. Já ninguém mesmo que há a beia que não tenho pedido. Não, não fiz. Mas este olho está a me irritar a beia. Cunha, me amou-se um momento. Sou gente estranha. A quem o dizes? Exatamente, também não vale a pena estar em uma relação onde não te sentirias bem dentro. Exatamente. Não, não namoro com meninas. Eu, né? Oi, quem é o senhor litroso? Cunha! É o pai grande o quê? Pelo menos pela foto não é. Eu não sei que o pai grande tenha metido a foto do Johnny. Pai? Pai? Mano, para que é que tens essa foto, então? Bru? Mano, ele é uma relíquia. Já não o vejo há caralhos. Ele só fazia merda. Te amo. Também te amo. Não é teu favorito, do Weekend. Boas. Tem? Ai, não posso. Oi. Oi. Eu tenho visto tudo. Vai cada vez maior. A tendência para que, tipo, para aumentar sempre, né? Corta uma live para ir para o For You. E aí, eu sou de Máfora. Olha, este oito está inchado. Ok, João Paulo. Já são as vidas. Ele está a cam... Se ele possui as a festa, isso é de transe. Não. Máfora bem longe de Liana. É o quê? Mano, não sou a comprar a casa. Cor favorita? Não tenho. Quando fazes anos aos dos parabéns da tua gêmea, claro. E há... Obrigada, Bárbara Bandeira. Ativa-te a tirar a carta. Eu estou a tirar. Eu estou a tirar. Estou a tirar. Pois, ninguém quer saber de mim já. Vocês são todos uns falsos. Onde fica Máfora? Pois, não te vou dizer a ti de certeza. Não, caralho. O que é assim? Sim, eu sou. Lá perto de Buda. É ué, confia-la. É ué, ruba. Eia, nem sou a cunha. Eia. Porra, a gente para de dizer palavrões. Meu Deus. Olha, tenho-vos de ligar a live. Estou sem bateria. E estou com fome para fazer o almoço. Cunha é um falso. Pai Grande é um falso. Vocês são todos uns falsos. Mentira, menos o resto. As outras pessoas sem ser o Pai Grande e o Cunha são lindos, maravilhosos. Mentira, o João Paulo também não é. Eu moro perto... Não, não moras. Chora. Fofo, obrigada, Kika. Beijinhos. Beijinhos.